O oferecimento de Escritório São Bento, Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessorinha e abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Anote o telefone do Escritório Contábil São Bento, 323-485-60. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. 18 horas e 16 minutos, quem nos assiste, esse é o rádio, o novo rádio, por isso eu posso dentro do estúdio da Band FM falar, quem nos assiste, já observa a tela dividida com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Prefeita, antes de qualquer questionamento, obrigado pela presença da senhora ao vivo, também nessa conexão não só de áudio, mas nessa conexão de vídeo também com os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez, prefeita, boa noite a senhora. Boa noite, Lucas, boa noite, Castor, boa noite a toda a equipe da Band FM, boa noite aos ouvintes, eu que agradeço poder participar do programa com vocês. É sempre importante conversar com a prefeita da cidade de Sorocaba, mas prefeita, eu diria que hoje ainda é muito mais importante que a senhora, dando essa entrevista ao vivo para o Jornal da Band, numa sexta-feira, onde muitos questionamentos estão no ar e o que vai acontecer com a cidade de Sorocaba a partir da próxima segunda-feira. O que quis dizer o governador na segunda-feira, que na quarta-feira, melhor dizendo, que na segunda já pode abrir? Pode abrir o quê? Pode abrir de que forma? E esse é o meu primeiro questionamento, minha primeira pergunta à senhora. Que segunda-feira vai ser a de Sorocaba? O que pode abrir? O que ficou acertado? O que ficou conversado, prefeita? Lucas, a questão de um mês, nós estamos participando do Conselho Municipalista, que foi formado pelo governador do Estado, para que 16 prefeitos que presidem as regiões administrativas, eles estivessem, juntamente com o governo, trabalhando em termos de retomada de atividades econômicas, passando para o governo do Estado a realidade dos municípios, das regiões administrativas de saúde, Sorocaba pertence à DRS 16, Departamento de Região da Saúde 16. Somos em número de 48 municípios e passamos o plano regional após discutirmos com alguns prefeitos, tivemos reuniões, inclusive, a questão de duas semanas aqui com os prefeitos da DRS 16. E agora, anteontem, ou ontem, desculpe, foi ontem, o governador do Estado apresentou o plano São Paulo, o plano de retomada das atividades comerciais, considerando a regionalização. Então, Sorocaba foi inserida na zona 2 ou fase 2, que eles denominam fase de controle, e autoriza a abertura de comércio de rua, shopping, escritórios, concessionárias, pelo período de quatro horas. A confirmação do período veio na edição do decreto estadual que foi publicado ontem à noite. Então, a partir de segunda-feira, dia 1º, nós autorizamos, em decreto que está sendo elaborado, e será publicado no Jornal do Município, ainda hoje, a reabertura dessas atividades econômicas, porém, com horários diferenciados para evitar aglomeração no transporte público e nas próprias vias públicas. Então, eu farei mais um questionamento à senhora e também colocar nessa conversa, nessa entrevista, o jornalista Adriano Castor e também o jornalista Paulo Roberto Júnior. Mais um questionamento da minha parte. A senhora pleiteava, e até foi uma fala minha no jornal ontem, e se a senhora tem esses números, e ninguém melhor do que a senhora, junto com os seus secretários, para conhecer a realidade de Sorocaba e os números da cidade de Sorocaba, para confrontar esses números com os números que são passados ou que o Estado tem ou tinha em mãos. E falava que se a senhora tinha essa visão, tinha que brigar por isso. Meu questionamento é esse. Nessa questão de tentar subir um patamar, sair de uma fase 2 e ir para uma fase 3, isso foi apresentado ao Estado? Como o Estado respondeu isso para a senhora? Bem, acabamos de enviar um e-mail com o ofício ao governador, ao secretário estadual de Saúde e ao secretário de Desenvolvimento Regional, apresentando o relatório circunstanciado da Secretaria Municipal de Saúde com as taxas dentro dos indicadores que o próprio Plano São Paulo, o próprio governador de São Paulo, o governo de São Paulo, entabulou. De forma que, dentro desses indicadores, como por exemplo, taxa de ocupação de leitos, UTI COVID, taxa de UTI COVID a cada 100 mil habitantes, diferença dos casos confirmados nos últimos sete dias em relação aos sete dias anteriores, assim como o número de óbitos. Então, segundo o relatório que foi firmado na data de ontem, aliás, ontem à noite, pela Secretaria de Saúde, nós estaríamos inseridos na zona de risco ou fase 3, o que permitiria maior flexibilização no horário de funcionamento das atividades comerciais, passando de 4 a 6 horas, e também a abertura de outros tipos de estabelecimentos comerciais. Nós enviamos, a questão de 40 minutos, um ofício com os relatórios da saúde para comprovar que os nossos números, hoje, veja bem, na data de hoje, os nossos índices autorizariam que Sorocaba estivesse inserida dentro da zona de risco ou fase 3. Colocar na conversa também, às 18 horas e 22 minutos, Paulo Roberto Júnior, também nessa conexão, para fazer o questionamento à prefeita Jaqueline Coutinho. Boa noite mais uma vez a você, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite à prefeita Jaqueline Coutinho. Bom, prefeito, a gente está vivendo esse drama, né? Esse drama da economia, esse drama da saúde. Então, a senhora tem que equilibrar uma pressão muito grande política também de vários setores, são muitas reuniões, eu preciso abrir isso, eu preciso abrir aquilo, mas não pode abrir, o vírus está aí. Queria que a senhora falasse primeiro sobre isso, sobre essa pressão, que às vezes não é até uma pressão maldosa, mas é uma necessidade de todos trabalharem, todos buscam o seu melhor espaço nesse momento. Mas o vírus está aí. Então, como é que é trabalhar com essa pressão, prefeita, nesse momento? Paulo, boa noite a você. A sua colocação é muito pertinente. De fato, a nossa maior preocupação e a diretriz principal da Prefeitura de Sorocaba é a preservação de vidas, salvaguardar a saúde das pessoas com as ações que estamos adotando na área de saúde, que são ações responsáveis, coerentes, lúcidas. Mas, efetivamente, veja que desde o dia 16 de março, a economia está estagnada, desde o nível federal, estadual, até em nível municipal. Então, por conta dessa estagnação, muitos empregos se perderão, muitos comércios, infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais não terão como se sustentar por conta de todas as perdas que estão sofrendo, sem vendas, sem condição de manter o comércio e manter seus empregados. E é importante também, Paulo, a gente esclarecer que não só os comerciantes, os trabalhadores informais, a população como um todo está sofrendo com esse desequilíbrio econômico que surgiu, a questão de quase três meses, por conta do fechamento das restrições que foram impostas pelo governo estadual e municipal e federal. E veja que Sorocaba hoje, Sorocaba já teve uma perda de arrecadação em abril de mais de 33,66%, o que equivale, em abril, menos 42 milhões e 600 no nosso orçamento. Então, era uma receita que se previa, ou seja, um ingresso de 42 milhões e 600 mil no orçamento público que não ocorreu, isso em abril. Veja que em maio, que estamos fechando, será pior. Então, se não houvesse essa retomada, essa necessária, esse sopesamento, esse equilíbrio entre as necessidades da mantença da saúde, das precauções, das providências, no sentido de manter o isolamento, mas também a economia não pode ficar como está. Hoje, o Brasil sofre uma situação de grave risco, pois a previsão dos organismos internacionais e nacionais na área financeira, econômica, é que teremos aí mais de dois anos para tentar retomar aquilo que já estávamos numa situação complicada. Uma taxa de desemprego muito grande, uma economia frágil, que nos últimos anos vinha tentando ter uma retomada, um up, e agora é por conta da pandemia, infelizmente, o Brasil e Sorocaba estão sofrendo muito. Então, com essa reabertura gradual, ainda muito pequena, mas é o que, no momento, é racional se fazer. Muito embora Sorocaba esteja solicitando ao governo do Estado que possa ter uma abertura maior. Agora, Lucas, só mais uma colocação à prefeita. A senhora falou de especialistas em economia e os especialistas em saúde também falam que o grande pico no Brasil, de uma forma geral, vai ser o mês de julho. Então, com a retomada da economia, que é uma necessidade, hoje o PIB caiu no primeiro trimestre 1,5%, a estimativa é que no segundo possa chegar a 10%. Então, nós vamos ter dias difíceis, economicamente falando. Mas Sorocaba, com relação à doença, estará preparada para este pico da doença, que pode ser no mês de julho? Veja que o pico da doença, que pode ser no mês de julho, segundo projeções, nós também já tivemos projeções que seria logo após a Páscoa, depois que seria no início de maio, meio de maio. O que a gente observa, Paulo, isso é inegável, é que o número de casos aumentou muito na última semana. Assim como o número de óbitos no Brasil. Em Sorocaba, nós temos uma certa equalização, vamos dizer, uma estabilidade no número de mortos. Hoje nós temos 43 óbitos por conta da COVID desde o dia 17 de março. Praticamente três meses. Mas o número de casos que estava subindo em torno de oito, nove por dia, há duas semanas atrás, nos últimos dias começou a subir mais. Hoje, por exemplo, nós tivemos 60 casos confirmados. Mas veja, 60 casos confirmados é por conta também da maior testagem, mas não significa que são 60 pessoas que estão internadas, que estão em leitos hospitalários. Isso é confirmação de casos. Por exemplo, hoje nós não tivemos nenhuma internação por conta do COVID nem em UTI, nem em leito de enfermaria. Assim como não tivemos nenhum óbito na data de hoje. E internados em leito de isolamento, inclusive, tivemos dois pacientes a menos. Então, o que a gente espera é que, com o número de leitos que nós contratualizamos, não estamos falando de Estado. Porque o Estado disponibiliza hoje 30 leitos de UTI no Adib-Jatene para 48 municípios da DRS, do Departamento Regional de Saúde 16. 30 para 48 municípios. Sorocaba se acautelou e fez a contratualização e hoje temos mais de 30 leitos de UTI. Fora os leitos, que são hoje, na primeira fase, 22 leitos no hospital de campanha, com a possibilidade de se ampliar até 84 leitos. Fora os 30 leitos de enfermaria que temos na Santa Casa. Então, veja, com relação ao número de leitos disponibilizados, Sorocaba fez sua lição de casa. O que a gente espera que não precise ocupar todos esses leitos? 18 horas e 30 minutos. Já agradecendo a prefeita também por esse tempo dado ao Jornal da Band. Estamos estendendo um pouquinho mais. Peço só um pouquinho mais de paciência, senhora, prefeita. Colocar na conversa também o jornalista Adriano Castor para que possa fazer o questionamento à senhora. Boa noite, Castor, mais uma vez. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, prefeita. Muito obrigado por atender o jornalismo da Band. Eu tenho uma pergunta formulada, mas a senhora acabou, na sua resposta, passando um número que ainda não foi divulgado. A senhora já tem os novos números, então, do coronavírus em sua mão, porque 60 novos casos não era um número que ainda não foi divulgado para a Secretaria de Comunicação. Antes de eu fazer a pergunta que eu já tinha formulado, por favor, a senhora pode passar esses números para nós? Do dia 17 de março até hoje nós temos 930 casos confirmados. Não são pessoas internadas, não são óbitos, são casos confirmados por testagem. Em óbitos confirmados desde o dia 17 de março, 43. E hoje nós tivemos um aumento de 60 casos confirmados. Nenhum caso de internação em UTI, nem em leito de enfermaria. Mas é importante, Castor, a gente pontuar, e não falei, eu agradeço a você, a gente está podendo ter essa conversa, faz tempo que a gente não se vê, estou com saudade de você, mas os casos vêm aumentando no Brasil nos últimos dias. Não só casos confirmados como óbitos. Ontem foram 1.186 óbitos, anteontem mais de mil óbitos, e isso vem num crescente nos últimos dias. Eis por que, mesmo que estejamos pedindo, solicitando ao Estado que possamos evoluir para a fase 3, evidentemente, se em Sorocaba a gente constatar que a taxa de ocupação de leitos está chegando num nível de alerta, ou seja, a taxa de ocupação está aumentando, o número de óbitos também está aumentando, essa solicitação a gente vai suspender. No momento, ela tem justificativa, e Deus queira que continue tendo. Prefeita, a minha pergunta é simples, a senhora teve reunião, na verdade, acho que é difícil eu falar quando a senhora não teve reunião. A senhora está tendo reunião constante, pelo menos nesses últimos dois dias, reunião com empresários de shopping, reunião com o pessoal da Associação Comercial, pessoal do Comércio Central, reunião com o seu secretariado, reunião com o pessoal das igrejas, e hoje saiu um decreto que a senhora libera a atividade das igrejas com algumas restrições, e ao mesmo tempo, prefeita, gostaria que a senhora falasse a respeito desse decreto, essas restrições, e falar um pouquinho também das restrições aos shopping centers, porque eles apresentaram uma proposta, vindo da Associação Brasileira de Shopping Centers, falando a respeito de horário reduzido, e eu acredito que isso é a dúvida de muita gente, prefeita, como que vai funcionar a igreja, como que pode funcionar o shopping, gostaria que a senhora explicasse para nós. Bem, com relação às igrejas, muitas pessoas podem falar, ah, mas está abrindo as igrejas no momento em que existem mais casos. Não, as igrejas já estavam abertas, havia sido suspenso no decreto municipal as atividades em público, porém, a legislação federal e o próprio decreto estadual nunca inviabilizou que houvesse essas reuniões. O município, que poderia restringir mais ou adotar medidas restritivas maiores, entendeu que naquele momento era necessário suspender as atividades. Agora estamos nos adequando ao que a legislação permite. Então, as pessoas às vezes confundem, não têm muito conhecimento, e falam, nossa, mas que absurdo abrir as igrejas. Em primeiro lugar, a abertura, ou melhor, a possibilidade da realização de cultos e missas é previsto em lei federal e estadual, e agora municipal também. E vejam que o direito à liberdade religiosa é algo constitucional, praticamente é um mandamento constitucional, e não seria justo, principalmente nesse momento em que as pessoas se encontram com uma fragilidade emocional, psicológica, elas não pudessem recorrer a esse momento de oração, momento de oração, disposição e enaltecimento da fé, é até um suporte não só espiritual, mas também do ponto de vista de saúde, é salutar. Evidentemente, as igrejas e templos evangélicos, eles devem seguir o que vai sair agora, vai ser publicado no jornal do município, um decreto, é um decreto restritivo, no sentido não da liturgia, das missas, dos cultos, da celebração, mas muito restritivo com relação aos procedimentos de saúde que obrigatoriamente deverão ser adotados. 18 horas e 36 minutos, estamos conversando com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Prefeita, até para facilitar a vida da senhora e para ter o controle desse tempo, eu sei que a senhora tem tantos outros compromissos ainda hoje, vou fazer três questionamentos, seriam tantos outros, farei três questionamentos na sequência para que a senhora tenha esse controle do tempo e possa se policiar aí para encerrar essa entrevista. O primeiro questionamento que eu faço à senhora é, enviaram, a senhora disse no início da entrevista, cerca de 40 minutos a São Paulo, um e-mail com o pleito de Sorocaba baseado em números para sair da fase 2 e ir à fase 3. Meu questionamento, se a resposta for negativa, se a senhora aceita a resposta negativa ou se buscaria a justiça para que esse pleito fosse atendido, se isso é viável, é possível. Questionamento 1. Questionamento 2, peço só um reforço, aquilo que a senhora já passou aqui, em termos de segunda-feira, não dá para citar todos os casos, mas principalmente casos do comércio, por exemplo, o que pode funcionar, que horário, como vai ser na segunda-feira, só lembrar de forma didática isso. E o terceiro questionamento, a senhora, em meio a todo esse momento de pandemia, lives foram feitos, vídeos foram feitos, questionamentos foram feitos das finanças ou da ação, da aplicação das finanças de Sorocaba em um tempo de pandemia, como a senhora recebeu tudo isso? Recebeu apenas como uma crítica ou foi além ao ponto de precisar buscar justiça em algum caso específico? Eu vou começar de trás para frente, pode ser? Claro que sim. Com relação a essas manifestações, seja em live, em vídeo gravado, ou mesmo em postagens nas redes sociais, evidentemente, está dentro da manifestação do cidadão, dentro do espírito democrático do direito, que permite a livre manifestação. Mas, evidentemente, quando essa manifestação exorbita os limites legais, ou aquilo, ou infringe normas legais, toda vez que isso acontecer, pode ter certeza que nós recorreremos à justiça para que isso fique claro e explicado, até porque, com relação às finanças, ou melhor, os gastos em relação à pandemia, à Covid, nós temos no portal de transparência, todos os gastos, nós temos até um ícone voltado à Covid, aos gastos da Covid, nós também, a partir da semana que vem, estaremos encaminhando semanalmente ao Ministério Público, ao GAECO, toda a planilha de gastos com Covid, desde o primeiro dia em que foi declarado o estado de calamidade, seja gastos com contratualizações, licitações, ou, inclusive, com doações. De forma que nós agimos de uma forma, de maneira muito transparente, muito clara, muito compatível às normas daquilo que dizemos que é moralidade administrativa, que nós não temos em absoluto que nos desviar disso, ou omitir, ou ocultar, ou ter diversar sobre isso. Com relação às atividades que podem abrir a partir de segunda-feira, são o comércio de rua e galerias de rua, que podem abrir das 9 às 13 horas. Os shopping centers que podem abrir, que terão autorização para funcionamento das 15 às 19 horas. Escritórios, em geral, imobiliárias, concessionárias poderão abrir das 15 às 19 horas. Por quê? Porque fazendo essa alternância de horários de abertura e fechamento, a gente vai evitar aglomeração no transporte coletivo e nas próprias vias públicas. E lembrando que também já solicitamos e determinamos a URBIS, que nos apresentou um relatório técnico na reunião de hoje. Hoje tivemos, durante toda a manhã, até as 14 horas da tarde, reunião com secretários e presidente da URBIS e controlador-geral. E estabelecemos que a frota passa a rodar com 50% dos veículos, dos ônibus. De 40 passa a 50%, sempre priorizando ou remanejando carros para os horários de pico. E tem mais uma pergunta que eu não lembro qual é. Foi a primeira pergunta, sem problema algum, prefeita. Se a resposta de São Paulo for negativa à solicitação de Sorocaba para mudança de fase, se a prefeitura pode, por exemplo, buscar a justiça para ter esses números, vamos dizer, aceitos, no caso, nessa situação? Bem, se os nossos indicadores de saúde, taxa de ocupação de leitos, número de óbitos e número de casos, eles estiverem dentro de patamares aceitáveis, ou melhor, se mantiverem, porque até o presente eles estão. Bom, se se mantiverem dentro de patamares estáveis, não tivermos saturação de leitos, seja clínico, seja de UTI, não tivermos um aumento no número de óbitos e, eventualmente, tivermos uma resposta negativa ou não condizente com o nosso pedido, nós pensamos, sim, em recorrer ao Poder Judiciário. Quero agradecer à prefeita, você que nos ouviu ou você que nos assistiu, estou dividindo tela com a prefeita de Sorocaba, uma longa entrevista, mas prefeita, importantíssima nessa hora, nós agradecemos à senhora, afinal de contas, estamos na sexta, o chamado de UTI, chamando já para segunda-feira e a senhora trazendo importantes esclarecimentos. E já reforço essa entrevista na íntegra, em áudio e vídeo para você, na sequência também disponibilizada, ela fica disponibilizada no nosso Facebook para que você possa acompanhar essa entrevista. Prefeita, obrigado mais uma vez por esse contato com a população de Sorocaba, através do microfone e também do vídeo da Bande FM Sorocaba. Eu que agradeço, Lucas, e também quero já dar essa notícia, que a partir da semana que vem, as casas do cidadão, todas as casas, passam a abrir, evidentemente, são reabertas, para atendimento ao público, evidentemente, mantendo os protocolos de saúde para evitar a propagação da doença. Nós estamos, inclusive, editando um decreto nesse sentido. Assim como, também, a partir da semana que vem, em data a ser definida, nós estaremos retomando o atendimento ao público, no passo municipal e nos órgãos descentralizados, sempre adotando as medidas de prevenção para evitar o alastramento da doença. 18 horas e 43 minutos, conversamos ao vivo, uma longa, mas importante entrevista com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Você ouviu essa entrevista aqui no Jornal da Bande. Também agradecemos as muitas pessoas que estão assistindo ao Jornal da Bande, seja pela nossa transmissão no Facebook, seja pela nossa transmissão no novo app, seja pela transmissão no novo site da Bande FM. Você acompanhando e reforço, essa entrevista vai estar na íntegra. Estou com dúvida que horário pode abrir, a prefeita agora foi muito didática, nesse final da entrevista, falando a respeito dos horários de funcionamento, por exemplo, de comércio de ruas, de concessionárias. Tudo isso, essa entrevista fica no nosso Facebook. Essa entrevista também vai para o nosso YouTube, para o Centro 2 Play, que é o canal da Bande FM, no YouTube, claro, para que você não perca nenhuma informação. Escritório São Pento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Acessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Pento. Há 50 anos garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500 Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Extrapolamos todos os horários do Jornal da Bande de hoje, mas é por uma entrevista, entrevista com a prefeita de Sorocaba, ao vivo, aqui no Jornal da Bande, trazendo esses esclarecimentos, inclusive falando, se for necessário, pode até buscar a justiça, no que se refere à questão envolvendo os números da cidade, confrontando com os números que o Estado tem em referência à cidade de Sorocaba. e reforça essa entrevista à sua disponibilidade para que você possa assistir ou ouvir novamente pelo nosso Facebook. Jornal da Bande, um oferecimento de comp e autopeças. O mês de maio foi todo dedicado às mães e eu já chamo, hein? Tem muita novidade para o próximo mês, na próxima segunda-feira, já estamos falando de mês de namorados e tudo mais, também na comp e autopeças. Você pensou? A comp tem. E GetSolve, reparos e manutenções em elétrica, hidráulica, ar-condicionado e serviços gerais. Chame pelo WhatsApp, 998622518. Seu negócio não pode parar. Chame a GetSolve e Casa Grande. A Casa Grande constrói seu galpão e financia o pagamento com a credibilidade e garantia de 17 anos de excelência no mercado, do planejamento à execução. Ligue e faça a sua cotação, 32384010. nas redes sociais, arroba Construtora Casa Grande Sorocaba. Vamos para o comercial, tomar um café, um chocolate ou um cappuccino? Opções não faltam com a máquina de café da Lactos. Conheça, Lactos é com K que se escreve. Lactos, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já.